O programa Linha Dura veio até o viaduto que faz a ligação dos bairros Brasil e Martelena em Uberlândia. Essa é a rua Rio Grande do Sul. Só que o problema aqui é no que diz respeito à iluminação pública. Neste ponto, são quatro postes que fazem a iluminação pública. Um do lado de cá e outros três postes em cima do viaduto. Inclusive, a lâmpada de um dos postes fica acesa o tempo todo. Os outros três postes estão com as lâmpadas queimadas. Ou seja, no período da noite, isso aqui fica completamente escuro. E os moradores questionam. Os moradores estão preocupados no que diz respeito à segurança. No que diz respeito ao uso e tráfico de drogas aqui nessa região. Inclusive, o seu Jesus, que é empresário morador aqui, bastante preocupado. Que já, inclusive, entrou em contato com a prefeitura. Só que até agora nada, né, seu Jesus? Várias vezes, várias vezes. Um joga para um, outro joga para o outro, outro joga para o outro. Aí o telefone caiu a linha. E se você ligar no mesmo telefone, já não atendo, porque eles têm binas e sabem que eu estou reclamando. Eu mudo de número de telefone, uso um outro aparelho, eles não sabem que sou eu. Começo a atender e assim fica de jogo de empurro. Dia primeiro, primeiro dia do ano, nós ficamos no escuro aqui. Até hoje não tem jeito. Outra coisa. Quem vem aqui não vem consertar o defeito. Vem trocar a lâmpada. Ninguém aqui procura o defeito. Tem uns dez anos que isso aqui não é procurado o defeito. Segunda coisa, que eu não poderia falar na reportagem, porque eu não tenho prova. Eu sei que para falar tem que ter prova. Mas pelo que eu estou informando, pela minha informação que eu tive de outra pessoa, a prefeitura cedeu o serviço para uma firma que não tem o caminhão capacitado para trocar essa lâmpada, devido a altura. Sim, dos postes comuns, que tem vários veículos. Mas aqui eu ainda não vi trocar. E eu acredito, porque pela minha apuração que eu estou fazendo aqui, pelo tanto que eu estou pelejando, eu já acredito que uma firma ganhou a concorrência da firma sem ter o caminhão para trocar a lâmpada aqui. Agora, eu só acredito que isso aí não aconteceu se o caminhão chegar aqui. Se o caminhão não chegar aqui, eu já sei que é maracutaia, que uma firma que não tem capacidade para prestar o serviço, ganhou a concorrência da prefeitura. Aí eu te pergunto, cadê o administrador? Cadê a pessoa que administra essa parte? Para deixar uma firma ganhar uma concorrência, se ela não tem o caminhão para fazer o serviço? Então, está muito fácil. Eu posso pegar uma terra planagem sem ter caminhão, sem ter patrola, sem ter nada. E tem quanto tempo problema, seu Jesus? Dia 1º, 11 horas da noite, foi a última vez que essa luz acendeu. E até hoje eu estou com o número desse protocolo, mas esse protocolo aqui não está com essa data aqui não. É porque a outra escrita, eu perdi ela, entendeu? O outro protocolo. Teve outra reclamação, sim. Essa aqui está tão nova que eu faço questão de mostrar para a reportagem que ela já gastou no meu bolso. Ela já gastou. Olha aqui o quanto que ela já gastou. De tanto eu pelejar com eles. Olha os telefones que eu tenho, se eu estou ligando certo. Inclusive, o seu Jesus faz questão de anotar o número do protocolo, que é o 737107. Quando o morador liga para o disque sim da prefeitura, é repassado o número de protocolo. E este aqui é no que diz respeito a esse trabalho. Só que o serviço não foi feito. A noite aqui é uma escuridão. Tem 10 moradores aqui, tem uns que chegam de madrugada porque trabalham em churrascaria. Ele está sendo precisado de mudar daqui de vir a escuridão. A gente se dá muito certo, a pessoa boa, o morador que mora aqui comigo tem 6 anos, está nos casos de mudar porque não tem jeito de chegar em casa de madrugada, é por causa do escuro. E eu, acabou o recurso. Essa indignação do seu Jesus, me presta aqui, seu Jesus. Inclusive, ele faz questão de mostrar os talões de energia elétrica. E aqui, ele destaca o seguinte, que ele paga a taxa de iluminação pública. Só que aqui, na rua da casa dele, não tem o serviço. Essa taxa é cobrada todo mês. Só que não há iluminação neste local. Então, por isso que fica essa indignação. Portanto, o programa Linha Dura, mais uma vez, cobrando providências por parte da Prefeitura no que diz respeito à iluminação pública aqui neste local.